Ninguém sabia, e aí eu falei com todo mundo, eu lembro a primeira vez Eu lembro, eu tava jogando Death Stranding numa madrugada E eu falei com o chat É, eu tava lá no Face, mano, aí tinha... É, então, ninguém lembra por quê, porque tinha duas pessoas assistindo Mas, quem tava, tava Quem tava, tava É isso, pompoarismo, vocês não sabem o que é pompoarismo? Aí é uma situação meio complicada Resumindo, é força muscular da pelvis Você consegue controlar bem Você consegue controlar bem os seus países baixos, é isso É a ginástica de pepeca, boa Boa, boa Não só pra pepeca, mas sim Todos os músculos aqui, não é só xereca Aí que tá, não é só Mas, é, principalmente, o pessoal usa pra isso, assim Controlar Mas você pode pesquisar, tipo, o que é pompoarismo? Pompoarismo... Você vai achar umas imagens aí, talvez Pompoarismo é uma antiga técnica oriental Derivada do Tantra Que consiste na contração e relaxamento do músculo Anota esse músculo, ó, é muito importante Pubocoxígel Buscando como resultado o prazer sexual Aí, essa... É isso, mano Pubocoxígel É mulher